Quanto quer dizer isso na internet? Vocês não estão fazendo... Eles não estão fazendo Estão fazendo tudo Estão mostrando quem é o poderoso Duas brigas aqui, de dois? Estão fazendo o que é um do outro Põe na internet o que quer dizer isso Fêmea Não, mas a coisa aqui está dois contra um Vou terminar essa briga Isso aqui é amor que estão fazendo Isto é briga então Eles são capazes de brigar com você Dois contra um Eles são capazes de brigar com você Põe na internet o que quer dizer isso aí, Cati Desse bicho ali Mas eles estão lutando para o mundo mais forte Para namorar a outra Eles se agarram pelos pés Eles se agarram pelos pés E bicam Se agarram pelas pernas Não, Cati É, quem é que é macho? Olha lá a briga feia Deixa, 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 deixa Eu só estou querendo... Cati, tu vai lá no Google, por favor Eles são capazes de brigar com você Eu não entendo que tem dois contra um Ele apanha Ele apanha na cabeça do outro lá e apanha E tem outro lá esperando Eles agarram a perna do outro Eles falam na terra e eles voam É território Como é o nome desse passarinho? Massai Hein? Massai Pega o cara Pega o cara Ele está machucado E aí? Brigaram? Brigaram? Para quê? Conseguiu escapar o outro? É, mas ele é território É território É território Agora ele sabe que é o dono Esse jardim é disputado Ó, um voa longe Voa outro lindo Ó lá Vai lá Então vai lá Pris Nós vamos lá